Boa tarde, senhor presidente exercício, Roger Viegas. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, Net Câmara, sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Gostaria de voltar a essa tribuna, primeiramente agradecendo a Deus e também a todas as pessoas que confiaram em mim, o voto, que me deram a honra e o prazer de estar representando vocês aqui nessa casa, a casa do povo e pra mim é uma honra sempre estar aqui em busca de melhores dias pra todos os dinopolitanos. Pessoal, quem diria, quem diria um chapeiro de sanduíche e um verdureiro tomarem posse de representantes do povo numa cidade de 250 mil habitantes onde que, digas de passagem a história nos dias que sempre foram os mesmos que conduziram essa cidade, pessoas as quais já estão trimbadas e muitos dos problemas dessa cidade vêm aí como herança dessas gestões passadas. eu não é segredo pra ninguém, a minha estima e a minha amizade com o prefeito da cidade de Vinópolis, Gleito Sanzevedo, a qual me dou muito bem e sempre estamos falando sobre melhorias, digas de passagem até fora do horário de trabalho. queria só enfatizar a fala do meu colega de trabalho, nobre Edil Ademir, sobre as horas extras, mas quem não nos acompanha, que passe nos acompanhar nas redes sociais, na minha por exemplo, arroba Diego Espino, pra acompanhar o trabalho não só do legislativo, mas do executivo em busca de dias melhores pros dinopolitanos. nós trabalhamos duro, nós trabalhamos muito mais do que o horário convencional. Tem dia que é três horas da manhã e o vereador Diego Espino está na UPA trabalhando. Muitas das pessoas não sabem porque eu não posto isso, mas eu estou lá, escutando a população, escutando a linha de frente, né, os que ali trabalham, os médicos, os enfermeiros. E eu queria, falar pra vocês que muitos desses citados aqui também estão nessa peleja. Pessoas que têm trabalhado muito, de verdade. Infelizmente aqui a gente não trabalha com hora extra, porque se eu fosse ganhar hora extra, com certeza meu salário chegaria até cinquenta mil reais, porque eu trabalho muito. Pessoal, no meu primeiro ano de mandato como parlamentar, eu queria falar aqui que eu me empenhei ao máximo para cumprir com excelência o meu trabalho, para fazer jus a tal. Chegando cedo, ficando até mais tarde, não sei se vocês me acompanham, mas eu quase não saio daqui menos que onze horas da noite. Por quê? Porque aqui eu estou estudando, estou estudando leis, aqui é uma casa de regras e leis e eu às vezes fujo dela, porque eu sou um ser humano. E muitas das vezes de onde que eu venho, que é a zona rural, fui criado na roça, com regras rígidas pelo meu avô. Tinha hora para acordar, tinha hora para comer. E quando a gente vê coisas que a gente fica chateado, às vezes eu acabo me exaltando. Porque eu entrei na política para fazer a diferença. Eu não entrei para ser mais do mesmo, nem parecido com A nem B. E eu vou ser assim enquanto eu estiver na política. Se eu precisar brigar, se eu precisar esbravejar, se eu precisar realmente mostrar o problema, eu vou fazer assim. Porque essa é minha criação. Muitas das pessoas falam para gente, é política e já não tem mais jeito. Pois eu ainda acredito que há. Infelizmente, durante esse período que ainda estou como parlamentar, já me deparei com dias de tentar sair disso para tentar lidar com a minha mente, com o meu eu, com a aura, com a alma. porque a gente vê tantas coisas que dá vontade de largar a mão disso. Mas quando eu lembro das pessoas que me apoiaram, que caminharam comigo e que ainda me apoiam, me vem a vontade de permanecer e de lutar mais pelas pessoas. Coisa que eu vejo que não é uma luta por uma sociedade, é uma luta por interesses próprios. Na maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas, é com o seu salário, é com o que que a pessoa lá está fazendo, quanto que ela está ganhando, mas nunca preocupado em buscar recursos, em buscar que a cidade evolua. Citando isso, gostaria de falar para vocês que no ano passado eu fui quatro vezes a Brasília. Duas com recurso próprio e duas com recurso da Câmara Municipal, que é a que eu tenho direito. Dessas quatro vezes eu trouxe recursos para a nossa cidade, para a saúde. Pode-se observar que muitos postos de saúde vão ser reformados, alguns já até começaram. Onde que a gente observa nas redes sociais que parlamentares dessa casa mostram a fiscalização que fizeram e mostram o que está sendo feito. Mas eles não mostram quem foi atrás disso? Eles mostram só que está acontecendo, mas que não mostram como as coisas aconteceram. Ano passado eu apanhei muito da mídia divinopolitana, uma mídia que já não tem mais o famoso jeitinho, porque eu gastei quatro mil reais durante quatro anos, doze meses, perdão. Muita gente falou, mas nossa, ele gastou quatro mil reais em um ano para trazer recursos para pessoas que estão esperando as eletivas de ortopedia, que estão esperando um médico atendê-los e que estão esperando a cidade melhorar. Mal sabia eu que eu tinha direito de ir às quatro vezes a Brasília, mas me foi negado. Esta casa me negou esse direito de ir. E eu gostaria de falar para vocês que isso é fundamental para um parlamentar de uma cidade do tamanho do âmbito de Divinópolis. buscar recursos, conversar com esses políticos que aqui tiveram votos, é essencial. Meus amigos, eu queria só falar aqui para vocês que o Triângulo Mineiro, Araxá, Patos de Minas, onde tem o prefeito Falcão, o grande amigo, Uberlândia, é cidades prósperas, várias empresas de grandes nomes, sabe por quê? Porque a população do Triângulo Mineiro sabe votar. A população do Triângulo Mineiro tem seis representantes no âmbito federal e seis representantes no âmbito estadual. São doze deputados mandando diariamente recursos para aquela região. Enquanto nós, divinopolitanos, temos apenas dois representantes, um representante no âmbito federal e um representante no âmbito estadual. E depois nós reclamamos. Nossa, mas a cidade está péssima. A cidade está esburacada. A cidade está assim, a cidade está assada. Mas espera aí. Se a gente contabilizar os votos nulos e brancos da cidade de Vinópolis, nós faríamos mais um deputado estadual, que poderia estar enviando para nós recursos para a gente ajudar o nosso querido prefeito, Gleidson Azevedo, o verdureiro que virou prefeito, ajudar vocês a ajudar a arrumar a cidade. Muitas demandas chegam no meu gabinete, mas a estrada rural está péssima. mas ninguém falou sobre unirmos para colocarmos representantes, para trazermos máquinas, mais máquinas, para arrumar a estrada rural. Ninguém falou da gente unir pela cidade, porque o que eu tenho visto aqui é que se cresce batendo e muitos aqui estão aqui para fazer o seu portfólio, para seguir carreira e nunca mais ter que fiscalizar a nossa cidade. Porque é só olhar aí, que a gente observa, que tem gente aqui que, ó, fala de política há muitos anos, já entende como é que funciona o parangolé. Tem parlamentar aqui que tem pai, que é assessor de deputado, vocês sabiam disso? Diga-se de passagem, uma pessoa trabalhadora de respeito, mas se eu tivesse um pai parlamentar, pode ter certeza que Divinópolis estaria melhor, muito melhor. E eu queria falar para vocês que esse ano é um ano da gente estudar, unir em prol de Divinópolis, não do prefeito Gleidson, em prol de Divinópolis, porque está em nossas mãos fazer acontecer. Então, observem bem e não deixe a politicagem velha, antiga, em formato de novo, fazer com que Divinópolis permaneça da forma que está, esburacada com as estradas rurais ruins, com os postos de saúde cheios de infiltração. Mas o vereador aqui é diferente, é brigão e vai continuar assim se for para ajudar a cidade a evoluir. diga-se de passagem, a intermediação de duas grandes empresas que aqui estão, McDonald's e Jipe, que no futuro, muito em breve, será instalado, gerando renda e emprego para essa cidade, que é a bandeira do vereador Diego Espino, fomentação econômica. Mas aqui, prefere-se brigar, discutir com o prefeito, que é quem está fazendo das tripas coração, para essa cidade melhorar e evoluir. Gostaria de falar para vocês, que muito em breve, a policlínica será reformada com o recurso do vereador Diego Espino e, em breve, vários divinopolitanos baterá no peito e falar com muita honra, eu sou de Divinópolis.